ai ai ali no aeroporto buscar uma encomenda mais tarde trampar ou não acho que mais tarde eu vou numa festa meu patrão é uma festa em prima pandemia mano eu vou ser muito irresponsável mano ai ninguém vai saber mano pega uma encomenda aqui patrão valeu 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 só marcha só marcha parte pra casa tarde de trabalhar vou numa festa ali também daquele jeitão e é só marcha parte pra casa eu começo a pegar no trampo hoje mais cedo fazer uns entregues hoje mais cedo vou ter que fazer uma entrega na outra cidade vou ter que trabalhar mais cedo hoje e ai ó obviamente vou sair mais mais cedo do trampo mano já é 3 da tarde vou logo lá fazer essas entregas na outra cidade antes que fique muito tarde pra não ficar muito perigoso lá na outra cidade mano na moral vou encostar aqui daquele jeitão beleza encomenda a pegada já agora partir pra outra cidade de xj deixa eu ver por aqui logo vou parte outra cidade de xj no patrão vou botando tudo que tem não quero correr nenhum risco pelo jeito pelo jeito eu vou ver que eu vou tô vendo que eu vou chegar lá de noite mano vou pegar por aqui e espero que eu não chegue de noite na moral chegue na hora de certo mas não vai ter boca vou ter que chegar de noite mesmo mano vou ter que chegar a noite mas vou botando tudo que tem mano só marcha agora olha o zona onde ta ai ó só marcha só marcha só marcha botar tudo que tem pra chegar o mais rápido possível na tua cidade fazer essa entrega ai né daquele jeito e depois voltar e pôr na festa ali mano pôr na festa ali rapidão ver o que é que vai ter lá nessa festa só extrair um pouco a mente sair um pouco do trabalho só fico vidrado em trabalhar 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 tem que extrair a mente um pouco também trabalhar é bom mas nada demais faz bem mas nada demais faz bem enfim né só marcha para aqui pra direita agora pegar pra essa cidadezinha aqui no meio do nada mano fazer entrega aqui ó a direita hein não tem muitas recordação boa aqui dessa cidade não mas enfim fazer entrega aqui já era já já volto não tem entrega feita agora é só voltar pra casa daquele jeito daquele naipe botando tudo que tem na xj vai chegar o mais cedo possível vai chegar o mais cedo possível e ali na festa mano tinha um rolezão ali você tá doido vai ser top hein vai ser top demais mano vai ser legal que já você vai dar um grausão de alta velocidade ó você é doido velho dominando já xj tá tenendo grau já mano eu to dominando já fi você é louco o que nois domina é rápido aqui o bagulha Eita Quanto que dava uma ruim agora Mas enfim, só marcha Já fizemos a entrega já de boa De quebrada, agora vamos Vou lá na frente, vou passar em casa Eita, vamos aí Vou lá em casa, deixar a mochila lá Trocar de roupa Aproveitar que já é aqui perto Já lá em casa já Trocar de roupa e partir pra lá Daquele jeitão Daquele modelo Já era, já passou em casa Já deixei a mochila, partiu pra festa Agora Chega lá como? Escamando Vou pegar até um atalho Aqui Tá pega Mas é louco Chegamos Aquele jeitão Olha pra isso aí Meu parceiro Deixa a chijotona aqui E é isso aí Meu patrão Vamos entrar aqui na festa Nossa Muito top Todo mundo dançando Vamos dançar também Vamos dançar, vamos dançar É meu patrão, tu não é domina Vou ver se tem um refrigerante Pra me tomar aqui Eu não bebo cerveja Eu só bebo refrigerante Moça, me dê uma coquinha aí Moça Na moral Moça Me dê uma coquinha aí Moça Vixe, eu quebrei a garrafa Sem querer aqui Me dê uma coquinha aí Me dá uma coquinha Vou pegar essa garrafa Então Que merda Ah, vou pegar uma coca aqui Família Vamos pegar uma coquinha aqui Coquita, por favor Boa, meu patrão Tomando uma coquinha aqui Vou subir nesse lado aqui De cima Aquele jeitão É Que eu sou a estrela principal Aqui Eu sou o cantor Quem é o cantor? Sou eu Sou eu o cantor É meu patrão Aqui, ó Aqui, ó Podem me aplaudir aí Eu sou o cantor aqui O dançarino Na, 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 na Tati Birei All night Na, 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 na Daquele jeitão Tu, du, du, du Cês não dançam Como eu É, é, meu parceirinho É, já deu por hoje Já de festa Né Aí, rapaziada Ó Ah, tá na pandemia Mas cês tão vendo Que tá todo mundo Usando máscara Com distanciamento social Aí, né É pouca gente Embora cê saia pra casa Né Já dancei horrores Já aqui Pega aqui a XJ6 E pra casa Eu dancei demais Aqui já hoje Se é doido Eu vou dormir Agora um pouco Descansar Que amanhã É de trampar Também, mano E é isso Vou voltar pra casa Aquele naipe Vou voltar Pelo mesmo lugar Tchau 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 Tchau